A Argentina vai fazer uma nova licitação para contratar uma empresa que busque o submarino San Juan, que está desaparecido desde novembro do ano passado, com 44 tripulantes a bordo. Foi o que disse em entrevista coletiva o pai de um deles, Luis Taglia Pietra, que explicou que a licitação vai ser realizada após o cancelamento do contrato com uma companhia espanhola, que apresentou erros formais. O ministro da Defesa, Oscar Aguad, fez o comunicado da licitação em uma reunião com os familiares dos tripulantes, e explicou que a tarefa será realizada pela marinha. As famílias estão acampadas desde a semana passada na Praça de Maio de Buenos Aires, em frente à Casa Rosada, para pedir por uma resolução assinada para continuar as buscas. O submarino desapareceu no dia 15 de novembro, após ter reportado um problema técnico e ter sido registrado uma explosão na área da sua última localização. Depois disso, começaram as buscas, nas quais participaram mais de uma dezena de países, entre eles, os Estados Unidos e a Rússia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.